E aí rapaziada, vou colocar um muxo aqui, pá, cigante no meio, abriu a linha de carbono, vambora. Nossa, eu pensei que tava mandado aqui. Aí, cheio da linha, hein? Ah, aí, 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 aí. É por aqui. Ah, já é tentando você, hein? Ah, é tentando você, hein? Ah, mano, tá na minha linha, véi. Aê, boa, boa, boa. Aham, oi. Cortou? Cortou. Ah, quebrou aqui a linha, mano. Acho que foi aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, não, foi lá, foi lá. Oh, da hora o bucho, hein, mano. Cê é louco. Passou? Aí, aí, rapaz, rapaz, rapaz. Faz rodar, faz rodar, faz rodar, que é só a energia. Já é, já é, pode puxar, pode puxar. Puxa, 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 puxa. Nossa, vim gotar. Caralho. Manda um rel aí, manda um rel aí, manda um rel aí. Aí, rapaziada, aqui, ó, ele, né, direto, hein, hein. Rasgou, mano. É. Bora lá, rapaziada, bora pra mais um. Vai, botão, na cabeça, aí, ó. Aí, ó, só fazer girar e já era. O maluco apareceu lá. Ó, o fechão todo mole. Arraia, manda aí, arraia aí, aguça, arraia aí, ó. Ó, o pipa, passa o pipa, passa o pipa. Ó, o outro em cima, ó, o outro em cima, descendo. Vai, 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 vai. E aí? Caramba, cheiro ali, ó. Ó o pipinha aí, ó o pipinha aí. Aí, botão. Fica lá, daí, ó. Vai passar, vai passar? Vai que vai sair no vídeo. Vai sair no vídeo. Ó o vermelho, ó, mandado aí, ó. É, o L.O. de pipa, zona. É, é novo, canal novo lá. Vixe, ele largou, mano. Aí, ó. Aqui, ó. Nossa, abri o bagulho. Olha aí que me dá, ó, pra eu largar a sua linha. Olha aí, rapaziada, lá que a gente tirou. Tira aí, tira aí. Nossa, mano, o cara tá de nylon, não é possível. Não é possível. Mano, eu vim carregando a linha dele, mano. Nossa, que peixão velho, mano. Porque ele tava rasgado. Vixe, cadê o resto da chilena? Cadê o resto? Será que o bagulho tá feio, esse mano? Pior que ele já tava fazendo a volta, né? Pior que ele já passou, mano. Olha, vocês tão cruzados aí, ó. Ô, eles querem fechar o porta-mala, hein, mano. Depois que... Calma aí, calma aí. Será que nós aparelho? Ó, pipa, ó. Ó, pipa, ó. O bagulho tá logo penso, mano. Ah, mano, pegou no nylon. Já corta ele aqui, já corta ele aqui. Ó, e aí, já tá na sua, já tá na sua, já. Tá na minha aqui, calma, hein. E aí, pega aí, pega aí, pega aí, pega aí, pega aí. Tá aqui, ó, tá no peixão aqui, ó. Ah, o maluco me cortou no nylon, mano. Toma aí. Toma aí. Acha dobra dele aí, dá deitar bem no firme, né? Ele tem que ficar só ganhar uma gargadinha depois. Debra, né? Não importa. Tá na minha... Eu abri pela linha, tá tranquilo, mano. Cortado. Tchau, tchau. Obrigado.